Olá meu povo aqui, um bom dia para todos, hoje aqui a gente está na cidade de Vitória, venha conhecer aqui um pouco da feira, realmente a feira aqui é grande, e antes disso, deixe seu like, inscreva-se no canal junto do piso oficial, beleza? Então aqui é a feira livre de Vitória, vamos conhecer aqui mais um pouco, a cidade aqui é grande, é grande, vamos conhecer aqui também uma praça, praça grande, maravilhosa, vamos conhecer mais um pouco dela, beleza? Para vocês um bom dia maravilhoso, um sábado cheio de paz e luz.